Olá, amigos e amigas. Gostaria de compartilhar com vocês dois versos bíblicos que falaram comigo. O primeiro é o Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. O outro é o 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Espero que esses versos também falem ao seu coração. Quero lembrá-los que nossa igreja se reúne diariamente, ao meio-dia, no local chamado Oração. Participe. Que Deus abençoe você e sua família. Oração.